Pisando descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, cenheira, rendeira Deitado na esteira vendo o ar Pego meu violão, canto uma canção Que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira É dia de zainére e não de trabalhar Chega São Paulo! Fazendo descalço nesse chão molhado Deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, cenheira, rendeira Deitado na esteira vendo o ar Pego meu violão, canto uma canção Que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a mente No desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena Com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Faz barulho pro ar, é dia de doideira Faz barulho pro ar, é uma chocoló Lindo pelo espaço estreitando laços Eu não tenho fardos para carregar O quê? Minha vida é feira Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Escuta o meu coração Pois a minha razão Muitas vezes atrapalha o meu pensar Ele me trouxe o discernimento Justo no momento em que pensei parar Saí do dilema Entre as fotos tudo E olhar paredes Prefiro cantar Hoje na natureza não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Vai São Paulo, bota a mão pra cima Pro lado e pro outro, vem Que noite mágica, que noite linda Só sente o sol, sente o groove Dança, dança com o braço, com a mão Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Não importa a feira É dia de doideira e não de trabalhar Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem comigo, vem Vem me Vem conta a feira É dia de doideira e não de trabalhar É dia de doideira e não de trabalhar Socorro, foi que o marido foi o marido!